Olá a todos, vamos dar início a nossa segunda aula da semana 5 do curso de mecânica dos sólidos e dos fluidos e nessa aula nós estudaremos o conceito de absorção de calor. Esse conceito acredito que todos já devem ter percebido na prática. Vamos pensar na seguinte situação, você coloca, eu coloquei como exemplo aqui um café sobre uma mesa do seu ambiente, esse café com o tempo tende a esfriar, então há uma troca de calor dessa fonte quente que seria o nosso café, poderia ser qualquer outra bebida quente, com todo o ambiente. Em algumas situações o ambiente pode até aquecer, como por exemplo num forno do fogão, mas para casos pequenos, seja o nosso café ou uma bebida gelada, a troca ocorre, só que o nosso sistema que seria ambiente mais o nosso café, ele seria muito grande e não daria uma troca de calor, ele não conseguiria aquecer a tempo, mas em situações menores a gente consegue fazer com que o ambiente aqueça. E é exatamente essa troca de calor que a gente vai fazer, que é uma transferência de energia. Nós vimos anteriormente, em cursos passados, que a transferência de energia se dava através da realização de trabalho. Agora aqui a transferência de energia, ela pode ocorrer através da realização de trabalho, mas também através da troca de calor. Então nós podemos ter a seguinte situação, quando a temperatura de um sistema é maior, então nós temos aqui um sistema, ok? Então a gente tem aqui o nosso, só voltando aqui um pouquinho, nós temos então o nosso sistema com uma temperatura TS e o nosso ambiente com uma temperatura TA. Então quando a temperatura do sistema é maior que a temperatura do ambiente, então o sistema perde energia na forma de calor, o sistema vai perder calor para o ambiente. Podemos ter também uma outra situação, onde a temperatura do sistema é a mesma que a temperatura do ambiente, então não há troca de calor, a troca de calor é igual a zero. E por fim, a situação onde a temperatura do sistema é menor do que a temperatura do ambiente. Então nesse caso, o sistema recebe energia na forma de calor, então o calor é maior que zero. Então sempre a gente vai ter essas condições, alguém perde calor, alguém recebe. Se a temperatura for a mesma, ou seja, se as temperaturas forem iguais, então não há troca de calor porque ambos os sistemas e ambientes estão na mesma temperatura. Então a gente pode pensar que calor é a energia trocada entre um sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura. Então quando a gente encontrar alguma relação entre calor e temperatura, nós vamos ter ali essa informação completa. Podemos introduzir outras informações quanto à unidade. A unidade comum para calor é a caloria, né? E como podemos definir a caloria? Com uma quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus para 15,5 graus. Então essa é a definição de caloria. No sistema inglês, lembra que eu falei que os países de origem anglo-saxônica, eles usam uma outra anotação, eles usam como unidade de calor o BTU, né? Talvez vocês já viram esse BTU na definição para potência, vamos falar dessa forma, de ar-condicionado, né? Eles utilizam essa medida. E a definição é similar, né? O BTU, ele é definido como a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 libra de água, 1 libra é aproximadamente 0,5 kg, de 638 Fahrenheit para 648 Fahrenheit. Então eles querem aumentar a temperatura de uma quantidade maior de água, quase 0,5 kg, e eles usam 10 graus Fahrenheit para isso. A unidade de calor no sistema internacional é a mesma de energia, ou seja, que é o joule, né? A caloria, ela é definida hoje como 4,1868 joules. Esse é o valor exato. Então a gente consegue relacionar calorias com joule por essa relação. Claro que dá para fazer essas relações com todas as unidades que tem. Mas aqui a gente já tem uma direta. Bom, absorção de calor por sólidos e líquidos. Como ele absorve esse calor? Como a gente consegue mensurar essa informação? Para isso, cada sólido, cada material, ele tem uma capacidade térmica, ou seja, o quão fácil é para esse sólido absorver calor ou não. Então a gente tem essa constante definida como capacidade térmica, ela é um termo de proporcionalidade entre o calor recebido pelo objeto e a variação da temperatura. Então a gente tem uma relação direta. Variou a temperatura, variou a quantidade de calor. Então nós podemos escrever que é a quantidade de calor dado pela letra Q. Agora aqui eu chamo a atenção para vocês que na semana anterior nós estávamos estudando vazão e nós vimos que o Q também representa vazão. Então tome cuidado. Quando a gente estiver falando de energia, calor, o Q representa a quantidade de calor. Então fica bem atento com esse detalhe. E aqui nós temos então que o calor vai ser igual à capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Bom, no sistema internacional de unidades a gente usa a capacidade térmica como joule por Kelvin ou calorias por grau Celsius, uma unidade mais usual, mas o joule por Kelvin é no sistema internacional de unidades. E aqui a gente está falando de variação. Então quando nós estivermos trabalhando com grau Celsius ou com Kelvin, a variação é o mesmo. De novo a gente está falando isso daqui. Porque às vezes você pode multiplicar, aumentou de 10 para 20 Kelvin, a variação é 10. Então eu coloco 10 aqui e vocês podem ficar com a dúvida, mas não era grau Celsius, não tinha que converter para Kelvin? Bom, como é a variação, não há necessidade. Mas na dúvida, converta para Kelvin e não tem nenhum erro. Então nós temos aqui o significado de cada uma dessas letras que nós utilizamos, como nós já falamos, então não tem erro. É muito comum, ao invés da gente falar da capacidade térmica do material, nós falarmos em termos do calor específico do material. Então a gente tem o calor, nós vamos ter relacionado com a massa vezes o calor específico. Então a gente pode pensar que a capacidade térmica do material, ela depende da massa e depende do calor específico. Então a capacidade térmica do alumínio é um determinado valor. Não independe da quantidade de alumínio que tem naquela situação. Já aqui eu tenho que levar em consideração a quantidade de massa para encontrar qual é o calor. Mas a expressão é exatamente a mesma. O que muda é que a unidade do calor específico, ele é o Joule por quilograma Kelvin. Kelvin, essas são as unidades no sistema internacional. E aqui podemos fazer uma relação como calorias por gramas graus Celsius. O calor específico molar, então agora a gente está falando de uma quantidade de um mol, de uma determinada informação. A gente vai entender o que é esse mol nas próximas semanas. E o mol, ele tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades dessa alguma coisa que a gente vai calcular. E um mol de alumínio significa que tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Então esse é o significado. A gente pode trabalhar com essa expressão também que leva em consideração o calor específico do material ou o calor específico molar. Então a gente tem aqui o calor de transformação. Então a gente pode pensar o seguinte. Ok, você está transferindo o calor, mas o que acontece se eu tenho, vamos pensar na água. A gente tem lá, a temperatura está a menos zero, a água está a menos 5. A água está no seu estado sólido e aí eu começo a aumentar a temperatura. Como que isso ocorre? Ocorre da mesma maneira que aquelas expressões que nós acabamos de ver? Não, a gente vai verificar que existe um intervalo que a gente aumenta a temperatura de menos 5 até zero. Aí eu cheguei no ponto que a água está congelada. Aí a gente continua fornecendo calor, mas a gente não aumenta a temperatura. A gente transforma essa água que está no estado sólido para o estado líquido. E aí nós continuamos a aumentar a temperatura, de tal forma que nós chegamos próximo de 100 graus Celsius, onde a água muda do estado líquido e vai para o estado do vapor. Então eu não aumento a temperatura do meu sistema enquanto eu tiver água líquida ainda. Então a partir do momento que eu não tenho mais água líquida, o meu sistema foi totalmente transformado no seu estado, no estado da matéria, de um estado líquido para um estado de vapor agora. Aí sim eu consigo aumentar a temperatura. Então a gente tem que tomar cuidado para cada um desses estados. Então o que nós vamos ver aqui, no estado sólido, os átomos e as moléculas do material formam uma estrutura rígida por meio de uma atração mútua. No estado líquido, os átomos e as moléculas têm mais energia e maior mobilidade. No estado gasoso, os átomos e as moléculas têm uma energia ainda maior. Eles não interagem, cada molécula está bem distante uma da outra, a não ser por meio de choques de culta duração. Eles se chocam e continuam fazendo o seu movimento. Então a gente vai ter as seguintes transformações para levarmos em consideração. A primeira delas é a fusão. Bom, nós vamos fundir um sólido, significa fazer o passeio do estado sólido para o estado líquido. E esse processo requer energia. A gente tem que dar energia para uma pedra de gelo para que ela mude de estado, para que ela se funde. Solidificação. Solidificação é o inverso de fundir. Então a gente tem a água, a gente quer solidificar, transformá-la em gelo. Ela exige a retirada de energia do líquido, então nós temos que diminuir a temperatura para que os átomos e as moléculas voltem a formar uma estrutura rígida e um sólido. Temos o processo de vaporização, passar do estado líquido para o estado gasoso. Temos que fornecer energia para o sistema, é a mesma coisa que ocorre na fusão. Temos a condensação, que é o inverso. A gente tem o vapor e vamos vir para o estado líquido, continuando. E então nós vamos falar desses calor de transformação. Então nós vimos que para ir de um estado para o outro, nós temos um calor que a gente tem que fornecer. E esse calor é o calor de transformação e ele independe da temperatura. Ele ocorre enquanto tiver material naquele estado da matéria. E o calor de transformação, ele é a quantidade de energia por unidade de massa que deve ser transferida na forma de calor para que a amostra mude totalmente de fase. E é dada por essa expressãozinha que a gente tem aqui, onde M é a massa que se encontra naquele estado e L é um calor latente. Ele pode ser um calor latente de fusão ou de vaporização. Nós já iremos verificar. Então o calor de vaporização, ele tem o índice V, fase líquida para a fase gasosa, caso em que a amostra absorve calor. Ou da fase gasosa para a fase líquida, que é o caso em que a amostra libera calor. Então nós temos aqui para a água que o calor latente de vaporização, ele vale 539 calorias por grama. Bom, temos aqui um correspondente em quilojoule por mal, que vale 40,7, e aqui quilojoule por quilograma, 2256. Dependendo do que os problemas pedem, a gente pode utilizar qualquer um desses três valores que estiver de acordo com o enunciado. Temos o calor de fusão, símbolo aqui pela letra LF, que é a fase sólida para a fase líquida, e caso em que a amostra absorve calor, ou da fase líquida para a fase sólida, que é o caso onde a amostra libera calor. E aqui nós temos algum desses valores que a gente pode encontrar. Bom, ok, então a gente sabe que para mudar de fase 1 a matéria, no caso a nossa água, a gente precisa fornecer ou retirar calor. Vamos tentar verificar isso na prática, resolver um ou dois probleminhas e ver onde nós chegamos para isso. Então a gente vai encontrar uma situação de equilíbrio térmico, por exemplo, entre o cobre e a água. Vamos ler o enunciado. Um pedaço de cobre é aquecido em um forno de laboratório até a temperatura T igual a 312 graus Celsius. Em seguida é colocado em um becker de vidro contendo água. A capacidade térmica, que eu chamei de CB do becker, é 45 calorias por graus Celsius. A temperatura inicial da água e do becker é 12 graus Celsius. Supondo que o cobre, o becker e a água são um sistema isolado e que a água não é vaporizada, determine a temperatura final do sistema quando o equilíbrio térmico é atingido. Então eu tenho um becker, um pedaço de cobre e água. Eu vou colocar ele dentro de um sistema e esse sistema está todo isolado. Ele não troca calor com nada que é externo a essa situação. A gente poderia construir essa situação em laboratório colocando todo mundo dentro de uma caixa térmica. A gente estaria em uma situação muito próxima do que é descrito aqui. Bom, a massa do cobre é fornecida e a massa da água também é fornecida. Vamos ver como a gente faz essa resolução. Primeiro, como o sistema é isolado, a energia total do sistema não pode mudar e apenas transferências internas de energia podem ocorrer. Como nenhum componente do sistema sofre uma mudança de fase, as transferências de energia na forma de calor podem apenas mudar de temperatura. Então não temos uma transferência de uma mudança de fase gelo para água ou água para vapor. Então só vai alterar a temperatura do sistema e depois de um determinado tempo a gente atinge a situação de equilíbrio que é a temperatura final. Então, para a água, qual é a equação que eu tenho para a água? Eu tenho que para a água, massa da água, calor específico da água, temperatura final menos temperatura inicial. Para o becker, eu tenho que a capacidade térmica do becker e a temperatura final menos a temperatura inicial. E para o cobre, nós temos a massa do cobre, calor específico do cobre, temperatura final menos uma temperatura T, que é a temperatura que a gente tem dele. Ok? Nós já vamos verificar. E como a energia total do sistema é constante, a soma das três transferências de energia tem que ser igual a zero. Então, toda a energia de um, o que um absorve, ele recebe do outro. Então, somando tudo, tem que ser igual a zero. Conservação da energia. Então, vamos pegar aquelas três equações que estavam no slide anterior e colocar aqui dentro e nós vamos ter essa relação que nós vemos aqui. Bom, isolando a expressão para TF, onde TF é a temperatura final. Então, aqui, tudo que for TF, MA, CA, CB, MC e o C, índice C, ele está aqui dentro entre parênteses, multiplicado TF. Aí, nós temos o TI, que é a temperatura inicial do meu sistema, e uma temperatura T do cobre, que o cobre inicia em uma outra temperatura. Colocando aqui todas as expressões, a gente chega nesse resultado, que já poderia ser o resultado final. No entanto, nós temos valores. É até bom que fica interessante nós encontrarmos e enxergar o que acontece. Então, vamos lá. A temperatura inicial, a temperatura T é 312 graus Celsius. O calor específico, eu já tinha comentado, o calor específico do cobre é o 0,094. A temperatura inicial é 12, a massa do cobre está aqui. Eu quero encontrar a temperatura final do meu sistema. Então, a gente vem aqui na nossa expressão. Se vocês repararem, como a gente está falando de variações, eu não converti os meus valores de temperatura para Kelvin. Eu continuei usando ele em graus Celsius, porque a gente sempre está trabalhando com variações. Então, colocando aqui os valores, nessa expressão, vocês podem acompanhar e podem conferir na casa de vocês, aqui eu tenho o resultado final da minha expressão e aqui eu encontro que a minha temperatura de equilíbrio é de aproximadamente 20 graus Celsius. Então, todo aquele sistema cujo cobre tinha uma temperatura de 312 graus Celsius, ele vai ser resfriado até chegar em uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a gente tem que essa é a temperatura de equilíbrio, onde a quantidade de calor de cada um do meu sistema é a mesma. Podemos ver um outro exemplo, para finalizar essa parte, onde envolve agora a mudança de temperatura e de fase. Então, vamos fazer a seguinte situação. Que quantidade de calor deve absorver uma amostra de gelo, cuja massa é 720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar do estado líquido a 15 graus Celsius. Então, eu tenho gelo a menos 10, eu vou aumentar a sua temperatura, no meio do caminho ele vai ter que deixar de ser gelo e virar água a 0 graus Celsius. Então, eu vou ter gelo a 0 graus Celsius, continuo fornecendo calor, aí ele vai virar água a 0 graus Celsius, e aí eu continuo aumentando a temperatura até 15 graus Celsius. Vamos verificar como fazer isso. Então, essa resolução, ela tem o seguinte passo. O gelo não pode fundir-se a uma temperatura abaixo do ponto de congelamento. Assim, a energia transferida para o gelo na forma de calor apenas aumenta a temperatura do gelo até chegar a 0 graus Celsius. É o nosso primeiro caso. Aí depois, a temperatura não pode passar de 0 até que todo o gelo tenha se fundido. Assim, quando o gelo está a 0 graus Celsius, toda a energia transferida para o gelo na forma de calor é usada para fundir o gelo. Depois que todo o gelo se funde, toda a energia transferida para a água é usada para aumentar a sua temperatura, que é a situação 3. Então, vamos lá. Calor Q1, primeira situação. É necessário aumentar a temperatura do gelo de menos 10 até 0. A gente usa a formulinha massa do gelo, calor específico do gelo, variação da temperatura. Estão aqui os valores e a gente chega... Bom, lembrando, é a variação. Se fosse em Kelvin, a variação seria a mesma. E aqui está a quantidade de energia necessária para elevar o gelo de menos 10 a 0 graus Celsius. Ok, então agora eu tenho uma amostra de gelo, cuja massa é de 0,720 kg a 0 graus Celsius. Agora nós precisamos fundir isso daí, fazer com que esse gelo vire água. Então, é a parte 2. E aqui a gente calcula através do calor latente de fusão vezes a massa. O calor latente de fusão está aqui, aqui está a massa do nosso sistema e essa quantidade de energia. Repara que a quantidade de energia para fundir o gelo é muito maior do que a quantidade de energia para aumentar a temperatura. Então, a gente encontra aqui. Então, agora o nosso sistema está onde? Gelo a 0 graus Celsius. Então, a gente pode agora ir para a parte 3, onde nós temos que o gelo a 0 graus Celsius vai aumentar a sua temperatura até 15 graus Celsius. Usando aquela mesma formulinha, está aqui a variação, eu encontrei a quantidade de energia necessária para elevar a 15 graus Celsius. Dessa maneira, o calor total vai ser de aproximadamente 300 quilojoules. Note que o calor necessário para fundir o gelo, já chamei a atenção para isso, é muito maior que o calor necessário para aumentar a temperatura do gelo e da água. Então, a gente tem quase, podemos dizer aqui, 80%, até mais, 90% da energia aqui, é usado para somente fundir o gelo. Ok, então se eu fornecer 300 quilojoules para essa massa de gelo, eu saio de menos 10 e transformo em água a 15. Mas se agora a gente não fornecer 300 joules, eu vou fornecer somente 210 joules, o que vai acontecer? A minha amostra final, ela vai ter gelo e água ao mesmo tempo, porque eu não consegui derreter todo o gelo. Então, vamos ver esse exemplo. Se fornecermos ao gelo uma energia total de apenas 210 quilojoules na forma de calor, quais serão o estado final e a temperatura da amostra? Então, vamos lá. Resolução. São necessários 15,98 quilojoules para aumentar a temperatura do gelo até o ponto de fusão. Nós vimos isso anteriormente. Foi esse valor que nós encontramos. O calor restante, ou seja, 210 menos esses aproximadamente 16 quilojoules, é 194. Então, sobrou 194. Os resultados anteriores mostram que essa quantidade de calor, ela não é necessária para fundir todo o gelo a zero grau Celsius. Então, a temperatura da mistura é a do ponto de fusão. Então, eu já sei que a minha temperatura vai ser zero grau Celsius, porque nós vimos anteriormente que nós precisávamos de em torno de 240 quilojoules para derreter todo o gelo. Só que agora nós só temos 194. Então, nós podemos vir aqui com esse calor restante e determinar qual é a massa que nós temos aqui. Então, o calor restante, calor latente de fusão. Eu pego esse calor, divido pelo calor latente de fusão. Então, eu tenho uma massa de 588. Então, assim, a massa restante de gelo é 140 gramas. Então, nós derretemos 580 gramas de gelo. Então, 580 gramas vira água e 140 ainda sobra na forma de gelo. Eu precisaria fornecer um pouco mais de energia. Bom, então, nessa aula nós vimos como calcular a quantidade de calor e como fazer essa transferência, calcular calor latente de fusão, calor latente de vaporização. E na próxima aula a gente continua com o nosso estudo relacionado calor, termodinâmica e temperatura no estudo da mecânica dos sólidos e dos fluidos. E a gente termina a aula 2 por aqui. E a gente continua com o nosso estudo relacionado. E a gente continua com o nosso estudo relacionamento assiste. E a gente não precisa de desastro, Transcrição e Legendas Pedro Negri